E eu quero comentar um pouco pra vocês porque o Economista Sincero comentou sobre agora a nova tarifa que vai ter, a nova tarifa que vai ter sobre imóveis, tá? E esse texto completo eu vou dar uma lida aqui pra vocês e vou mostrar como que muitos de vocês nunca mais vão ter a possibilidade de comprar uma casa, tá? Muitos de vocês não vão ter a possibilidade de comprar uma casa e muitos de vocês, mesmo que falem não, mas eu moro na casa do meu pai, vou morar aqui pra sempre, uma casa dos meus pais ou algo do tipo. Quando eles morrerem, vocês vão perder de 16% a 25% do valor desse imóvel, tá? Então vamos entender isso, mas antes um anúncio da GVG Mall. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Então, basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então, pode levar a fé que eu recomendo, um grande abraço e obrigado, GVGOM, por patrocinar este vídeo. É de 4% a 25%? Bom, já vamos olhar aqui, já vamos olhar aqui como é que é, tá? Então, olha só, o economista sincero compartilhou esse vídeo que eu quero mostrar pra vocês, bem interessante, ó, vamos lá. Isso é um absurdo, vamos lá, vamos embora. Pelo amor de Deus, olha que loucura. Reforma tributária, imposto sobre compra e venda de imóveis, pode chegar a 25%. O governo quer ficar com um quarto do valor dos imóveis na hora da compra e da venda. Isso é uma loucura. Tudo bem que vão ter ali faixas e tal, dependendo do imóvel, mas eu vou dar um exemplo. Você vai querer vender um imóvel de 4 milhões, 1 milhão vai pro governo. Você acha isso justo? Um imóvel de 10 milhões, 2 milhões e meio pro governo, 2 milhões e meio. Ah, bem feito, rico, tem que pagar. Para de pensar assim, porra. Deixa de ser burro, cara. Esse dinheiro tá indo todo pro Estado, tá virando corrupção, tão roubando, tão usando em jatinho, iate, o caralho, cara. Olha, isso aqui vai travar o mercado imobiliário, tá? Só pense nisso. Na verdade, o que o economista sincero tá falando aqui, eu já tinha comentado pra vocês. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. O meu medo, o meu medo tava que se eu não comprasse um imóvel agora, né? Mas vamos lá, então como eu comentei pra vocês, né? Eu tava, nós já tava querendo comprar uma casa há muito tempo, eu já contei várias histórias aqui da minha tentativa de comprar um imóvel e tal, e as falhas e tudo mais, né? Mas deixa eu mostrar pra vocês, né? Porque tem gente falando aqui, pô, 25% de imposto sobre venda, né? Eu já vou mostrar pra vocês as tarifas completas e como que vai subir e descer isso, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, né? Os locais onde não foram afetados pelas enchentes, minha cidade é uma cidade onde teve muita sorte, a gente não foi afetado por enchentes, né? Teve um aumento já dos imóveis de 10 a 15%, tá? De 10 a 15%. Por quê? Só pelo fato de não ter sido alagado. Todas as casas aqui da região, todos os imóveis aqui da região que não foram afetados pelas enchentes já aumentaram de 10 a 15%. Todos os imóveis, eles aumentam pelo menos 10% ao ano por inflação. Isso aqui é o reajuste democrático da impressão de dinheiro desenfreado pelo Estado, né? Impressão de dinheiro desenfreado pelo Estado, né? Só que agora nós temos alguns outros problemas adicionais. Nós temos o quê? Mais 15% porque o Lula taxou o aço, né? O aço, aço... Porra, cara, tá difícil. O aço chinense. Então o Lula, o Lula para proteger a indústria nacional, né? Esse protecionismo maluco, né? Que nós temos dentro do Brasil hoje. Em vez de a gente poder comprar aço lá da China, você vai fazer uma casa simples, uma casa como a minha, uma casa simples, velho. Não tem nada de mais. Você vai fazer uma casa simples, uma casa ali, ok? Você vai comprar o quê? Você vai comprar o aço da Gerdau? Ou você vai comprar o aço chinês? Você vai comprar o aço chinês. Você vai pagar 15% mais barato comprando o aço chinês do que o aço brasileiro. O aço brasileiro é mais resistente, ele é de melhor qualidade. Mas, cara, para uma casinha, não precisa ser o melhor aço. A sua casa não vai cair, pode cair tranquilo. Já para um prédio, já para um... Já é outros 500. Como o Lula taxou o aço chinês para proteger a indústria nacional, o preço do aço subiu um valor bem grande. E o aço é uma das coisas mais caras que tem, né? Os metais que você vai comprar para botar dentro de uma casa é uma das coisas mais caras. Então, só a taxação do Lula já deve aumentar o preço de novas obras em cerca de 15%. E agora, só do ano passado para cá, vamos pegar no melhor cenário possível, 10, 10 e 15. Então, já deu 20, deu 35%. Só do ano passado para cá, teve um aumento de 35% só aqui na região onde eu moro. Na região onde vocês moram, obviamente, talvez tenha uns 10% a menos, 15% a menos, devido que não teve enchentes, tá? Mas vamos ver aqui para entender como que está esse texto dessa reforma, que alguns de vocês já viram falando no chat, ah, isso aí não vai passar, isso aí não vai passar porque muitos políticos investem em imóveis. Cara, tomara que não passe. Mas o povo precisa saber que essa parasitagem que existe lá em Brasília, eles ficam o dia inteiro, o único trabalho deles é arrumar novas e novas formas para roubar dinheiro da gente. Então, vamos lá, aqui ó. Acabou de ser aprovada a nova reforma tributária, né? Para quem ainda tinha desejo de comprar um imóvel, pelo jeito, mais do que nunca vai ficar no desejo mesmo. Com a nova proposta alíquota para imóveis de até 200 mil, cara, até 200 mil, entrem nas imobiliárias para vocês verem os imóveis de 200 mil que tem na cidade de vocês. Não existe, aqui na minha cidade, não existe nenhuma casa, nenhum barraco, nenhum cu de tatu que seja 200 mil. Não existe. Na minha cidade, Estância Velho, Rio Grande do Sul, uma cidade com 45 habitantes, não existe nenhuma casa de 200 mil. Existem casas de 200 mil que tu vai comprar para demolir a casa, casas que já estão todas arrebentadas, já tem que demolir a casa. Então, tu vai comprar, na verdade, um terreno. Um terreno você compra. A partir de 180, 230 mil, tu acha alguma coisa aqui na minha cidade. Um terreno vazio, sei lá, 12,5 por 12, tá ligado? Ridículos. Então, olha só, a líquida para imóvel até 200 mil sobe de 6,41% para 7,9%. E aí que está o problema. Eu falo isso para a galera, e ela fala, mas subiu só 1,5%. Subiu só 1,5%. O que é 1,5%? Galera, 1,5% de 200 mil reais são 3 mil reais a mais de imposto. É 3 barão, irmão. É 3 barão a mais que tu vai ter que dar na mão do governo. Para imóveis entre 200 a 500 mil, o valor pode passar de 8 para 14%, tá? Esse aqui é a faixa de imóveis hoje mais comum dentro do Brasil. Imóveis até ali, a partir de 350 a 500 mil, é a maior quantidade de casas que eles fazem hoje dentro do Brasil, né? Para imóveis entre 500 mil a 1 milhão, a líquida vai subir de 8 para 15,8. Galera, duplicou. Duplicou o imposto. E para imóveis de 1 milhão a 2 milhões, sai de 8, pode ser de 8 para 16,3. E para imóveis acima de 2 milhões, o reajuste vai chegar a 22%. Vale lembrar que todas as alíquotas ainda teriam a incidência de 3% de ITBI, que é outra roubalheira que tem. E agora o ITBI deve ser pago na assinatura do contrato de compra e venda, e não mais na atualização da matrícula do imóvel. Pobre não come casa, né? Isso aqui é uma jogada para arrecadar dinheiro mais rápido, né? Porque muitas pessoas fazem assinatura do contrato de compra e venda. Eu, quando fiz assinatura do contrato de compra e venda aqui na minha casa, fiz assinatura do contrato de compra e venda, dei uma entrada do valor da casa, e no dia da assinatura, para trazer a matrícula para o meu nome, para botar a casa no meu nome, eu fiz o pagamento do resto, fiz o pagamento do ITBI, aquela putaria toda. Entendeu? Agora o pagamento do ITBI tem que ser pago antes, na assinatura do contrato. Entendeu? E aí se por algum motivo, se por algum motivo, se por algum motivo tu desistir do negócio, tu acaba perdendo a ITBI também, tá? Galera, e é muito interessante as pessoas falarem assim, não, mas quem tem casa de 2 milhões de reais, André, quem tem casa de 2 milhões de reais não vai dar bola para isso. E eu falo, não, vocês estão errados. Vocês estão errados. Vamos pensar hoje que você mora no pior imóvel possível aqui na cidade de Estância Velha e Rio Grande do Sul. 250k. Isso aqui não tem para vender, tá? Isso aqui não tem para vender aqui em Estância Velha. Não tem, tu não acha. Eu já fiz, já abri o Zap Imóveis aqui da cidade, filtrei por preço, já abri, eu sei, eu conheço, tá? Então vamos lá. Você hoje, hoje, olha como é que acontece. Hoje o seu imóvel vale 250 mil, tá? Aí nós temos que pegar o quê? Nós temos, eu não sei fazer juros compostos na calculadora, mas 250 mil, todo ano o imóvel valoriza cerca de 10%, mais 10%. Todo ano esse imóvel vai valorizar, novamente, cerca de 10%. Então hoje ele vale 250 mil, amanhã, no ano que vem, ele vai valer 275 mil, né? E você que mora nesse buraco de tatu aqui, você que mora nesse buraco de tatu aqui, no outro ano ele vai ficar 10% mais caro. Opa, olha em quanto tempo o teu imóvel passou de 250 mil para 302 mil. Você tá entendendo aquela casinha que o teu pai comprou lá na década de 90, lá em 1994, por 500 mil? Teu pai comprou por 50 mil? Aquela casinha lá em 1994, 1994. Hoje ela vale, sei lá, 650 para 700 mil. Essa casa não valorizou nenhum centavo, galera. Essa casa não valorizou nenhum centavo. Isso aqui era quantos salários mínimos mesmo na década de... Qual que era o salário mínimo mesmo em 1994? Deixa eu confirmar aqui. R$64,00 segundo essa tabela aqui, ó. Daí 94 já no mês 9, ele já foi para 70 e assim por diante, né? Mas vamos pegar 65 pila. Vamos pegar 65 pila aqui. Então, teu pai comprou a casinha por 50 mil lá atrás, dividido por 65 reais. 769 salários mínimos, né? 769 salários mínimos hoje, 1412, dá mais de um milhão de reais. Dá mais de um milhão de reais. Tá, tudo bem, se for um pouco mais, um pouco menos. Refaçam o cálculo aí. Mas você tá entendendo que esse cara que comprou aquela casinha por 50 mil e 94, e hoje ele tá vendendo por 650, 700, na verdade ele tá perdendo dinheiro. Só que o que o governo faz? O governo é maquiavélico demais. O governo fala, não, quando tu comprou era 50 mil, vendeu por 650. Então, tu ganhou 600 mil, tem que pagar imposto de renda sobre 600 mil. E aí você perde mais ainda, é mais maquiavélico ainda. Então, essa parada de investir em imóveis, ela já deixou de fazer sentido há muito tempo. Já deixou. O único investimento em imóveis que tu tem que ter daqui a pouco, se tu realmente quiser, se tu construir família aqui dentro do Brasil, é comprar uma casa pra tua família mesmo, irmão. Essa parada de constituir, de comprar vários imóveis pra investir em imóveis, acabou, já era. Então, você lá que mora hoje num cu de tatu, que vale 250 mil, em quantos anos, com juros sobre juros sobre juros, essa tua casa já vai valer um milhão de reais? Tá entendendo? Vai demorar quantos anos pra essa casa que hoje vale 250 mil, valer mais de um milhão de reais? E aí eu quero ver se tu vai achar tão engraçado, se tu vai achar tão engraçado, isso aqui, ó. Eu quero ver se tu vai achar tão engraçado que tu ia pagar quanto? Tu ia pagar 6.4 e foi pagar 7.9. E quando for vender a tua casa, tu vai ter que pagar 16 ou 22%. Foi assim que aconteceu com o imposto de renda, exatamente. Então, o governo, ele cria uma tabela, reajusta a tabela abaixo da inflação e te come com o imposto inflacionário. Pronto. Só que quando ele quer, é assim que funciona. Tá? Então, ontem a gente comemorou um mês na minha casa, na minha primeira casa. E, cara, eu não tenho expectativa nenhuma de daqui 10 anos trocar, de não sei o quê. Nada disso, cara. Tô feliz, tô tranquilo com a minha casa, vou ficar com a minha casa. Tem gente achando que 22% pra quem tem casa de 2 milhões de reais é tranquilo. É muito mais complexo que isso, porque se alguém que tem um imóvel de 2 milhões de reais vai ser taxado em 22%, sabe o que esse cara pode fazer, irmão? Pra um cara que mora numa casa de 2 milhões de reais ou 4 milhões de reais, ele pode falar assim, cara, quer saber? Eu vou embora pro Paraguai. Eu vou embora pra Portugal. Eu tô indo pra Estônia. E aí, o que que ele faz? Ele fecha a empresinha dele, ele demite os 7, 8, 10, 15 funcionários que ele tinha. Ah, mas ele se fudeu! Mas se fudeu com 22% e você se fudeu com desemprego. E você se fudeu com uma solicitação de Bolsa Família. Você tá entendendo? Eu gostaria que todo mundo fosse mais rico que eu, cara. Pra eu poder ser alavancado junto com essa galera. Só que o brasileiro é assim. Por que que o brasileiro olha tanto o Jornal Nacional? Você acha que o brasileiro olha o Jornal Nacional ou liga a televisão pra ver o quê? Você acha que ele liga pra ver as notícias, pra ver o cenário macroeconômico do país, pra saber se tá dando alguma guerra nova, pra saber o que que tá acontecendo? Não! O brasileiro, ele só liga a TV pra ver pessoas se fudendo mais que ele. Enquanto os outros estiverem se fudendo mais que eu, eu estou feliz. Porque se o cara tá se fudendo, quer dizer que eu não tô. Entendeu? Então, tipo assim, cara, pra ver miséria alheia. Exatamente, ô Carlson. Exatamente. O cara quer ver a miséria alheia. O cara quer ver os outros se fudendo. Em vez do cara ligar a TV e imaginar assim, pô, eu quero ver o pessoal dando certo. Eu quero ver programas ali onde mostram exemplos fodas de empreendedorismo. Eu quero ver isso aqui. Eu quero ver esse tipo de coisa. Não, cara, liga a TV pra ver maluco sendo roubado de celular, sendo assaltado, sendo morto, sendo esfaqueado. Aquela putaria toda. Aí o que acontece? O que que o pobre, miserável, bostileiro médio faz? Ele se sente bem. Sabe por quê? Porque ele é um orangotango consanguíneo. O QI dele não chega a 90. O cara não consegue ler dois parágrafos e entender. O cara não consegue olhar um desenho do Backyardigans feito pra criança de 5 a 6 anos e tirar alguma conclusão daquela história. Olha, uma coisa que a minha filha de 5 anos faz. Subir que Backyardigans é pra menos, né? Mas vocês estão entendendo. O cara olha o episódio do Storybots, onde a Jéssica Alba, aquela delícia linda, maravilhosa, pega pizzas pra sair entregando e fala assim, olha, esse caminho é mais longo, mas eu vou mais rápido. E aqui é mais curto, mas eu vou mais lento. Qual que a gente chega na conclusão? E ele olha aquilo, o que que ele faz? Ele bate na cabeça e chacoalha na barriga aqui, ó. Ele bate na cabeça e chacoalha na barriga. Por quê? Porque ele é um orangotango consanguíneo. Me desculpa, galera. Mas no governo... Eu vi o governo do amor. Eu vi o governo do amor e falei, galera, se eu não comprar minha casa agora, eu não compro mais.